E Porto Velho continua em alta quando o assunto é vaga de emprego, mas nem sempre a qualificação profissional corresponde à necessidade do mercado. Há 14 anos, o amazonense José Gomes veio para Porto Velho atraído pela oferta de empregos na região e acabou ficando. Eu creio que a tendência mais pra frente é melhorar. Outros que vieram por conta da abertura de vagas nas usinas do Madeira não tem tanta certeza se vão permanecer por aqui por muito tempo. Se a gente encontrar emprego, a gente vai ficar mais tempo, mas se não encontrar, a gente vai ter que estar saindo para outro lugar. Nos últimos anos, a oferta de emprego no Estado atingiu níveis históricos, principalmente na construção civil. Agora, o mercado não está mais tão aquecido assim, segundo o Sistema Nacional de Emprego. Nos últimos quatro meses, dos mais de 8 mil trabalhadores inscritos no CINE, apenas cerca de 2 mil foram contratados. Enquanto isso, a procura só aumenta. A maior procura continua sendo no comércio e na construção civil, mas ainda que a demanda tenha aumentado, a contratação nestas áreas teve uma queda de 10 a 12%. Segundo o CINE, isso se deve principalmente pelo fato de as empresas não estarem encontrando profissionais qualificados para preencher essas funções. A pessoa que trabalhava com pedreiro, ela que é um pedreiro de acabamento, então ela que é uma pessoa mais especializada hoje em dia. Então, muitas vezes o trabalhador não tem esse curso de qualificação. E outra coisa que eu vejo na questão dos cursos de qualificação, muitas vezes o trabalhador tem muito curso, mas eles são muito pulverizados. Ou seja, o trabalhador faz muito curso que muitas vezes não serve no perfil que a empresa está exigindo.